Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez passando rapidinho aqui, né, pra avisar vocês que vazou, cara, vazou prints aí de novas habilidades que teremos nas árvores aí de habilidades, óbvio, em Assassin's Creed Odyssey, após aí o lançamento da nova DLC, o legado da lâmina oculta, galera, mas antes já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita e violenta força que vocês sabem que contribui muito com o crescimento do canal, tá? E se você não é inscrito, caiu aqui de gaiato, desceu de paraquedas e não sabe o que tá pegando, bem-vindo também, conheça o conteúdo, dá um tour no canal, veja os vídeos e gostando, junte-se a nós, se inscreva! Galera, pois bem, olha só, vazou as novas habilidades, né, da árvore aí que temos no jogo, cara, vejam só! E então, conseguiram localizar as três habilidades diferentes que não existem hoje no game? Saca só, galera, a primeira delas, né, tem o símbolo aí de três flechas, parece que é flamejante, não sei, né, voando aí. Cara, me lembra muito, né, aquelas flechas que tínhamos lá com o Bayek em Origins, vocês lembram? Nós tínhamos aquela habilidade que soltava uma flecha atrás da outra? Cara, eu sinto muita falta dessa habilidade, porque era uma habilidade na qual você fazia o terror, você causava nervosão em Assassin's Creed Origins. E aqui em Odyssey, putz, não tem, cara, será que seria a vez agora? Não sei. Bom, tô curioso. E pra melhorar, né, será que seriam aí, nossa, será que seriam, droga? Seriam aí flechas, né, uma atrás da outra que nem tínhamos lá e flamejantes, cara, por causa desse símbolozinho de foguinha aí e tal? Mano, tô torcendo pra que seja, porque, ah, cara, se for, vou ficar muito feliz. A segunda habilidade, galera, que tem aqui, ó, dá uma olhada. Meu, é uma incógnita, isso aqui literalmente é uma incógnita pra mim, porque parece que temos ali um cabo de espada, né, e depois se transforma em algo como relâmpago e tem asas. Cara, será que pela primeira vez no game teríamos aí uma habilidade de relâmpago, cara, uma habilidade de choque? Nós já temos aí, né, o veneno, temos o fogo, né, e, cara, será que tá vindo relâmpago aí? Maluco, se for isso, meu Deus, vai dar pra sapecar os malucos aí, cara, os NPCs que se cuidem. Tamo chegando. Mas o pior são essas asas, cara, o que será que seria isso aí, mano? Voar, eu acredito que não vamos voar, mano, se nem o Pegasus que deveria voar no game voa, quanto mais, né, o personagem. Enfim, e aí, qual o seu palpite? Eu tô curioso. Por fim, galera, olha isso aqui, essa habilidade tá sinistra, mano, tá sinistra. É uma caveira, né, meio que saindo, pegando fogo, é uma caveira pegando fogo. Será que vamos jogar com o Scorpion? Não, não vamos jogar com o Scorpion, não. E, galera, vocês se lembram, né, que já postamos um vídeo aqui falando sobre as incríveis novidades da DLC. E dentre elas, cara, quem não viu, aliás, tá aqui o card pra dar uma espiada, beleza? Lá, eu mostro alguns troféus, né, dentre eles, tem um que chama Sem Deixar Vestígio. Mate 10 inimigos com a habilidade Véu da Morte. Cara, eu tô, assim, certeza, cara, certeza, é essa habilidade o nome dela, cara. Certeza que essa caveira pegando fogo aqui não é o nosso amigo Scorpion, infelizmente. Mas deve ser a habilidade Véu da Morte. E nós conversamos um pouquinho sobre ela, o que pode ser, né, lá no vídeo. Não viu? Espia lá que o card já passou, tá ok? E aí, galera, qual a opinião de vocês? O que vocês acham, né, que seria aí esses três novos ícones, essas três novas habilidades? Deixa aqui sua opinião. Não esqueça de comentar, velho. Eu quero muito discutir isso com vocês. Quem sabe no chute aí a gente acaba acertando futuramente, a gente faz outro vídeo pra falar aí se as nossas teorias eram mirabolantes ou se realmente fez sentido, né, não? E é isso aí. Não se esqueçam também de participar do nosso grupo do WhatsApp. O link tá na descrição. Junte-se a nós. Vai ser um prazer receber cada um de vocês lá também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!